E aí, pessoal? Estamos aqui numa pausa do nosso programa de férias. Sim, nós teremos um programa de férias. E enquanto a gente prepara tudo isso, eu vou deixar vocês com os nossos erros de gravação. Todos os erros mais palhaços da primeira temporada. Divirtam-se! A gente volta já já. Eu deixei o bacon bem crocante, porque eu vou fazer uns cripsizinhos dele. Pra botar dentro... Crispizinho. Crips. Eu deixei o bacon bem crocante, porque eu vou fazer um cripsizinho dele. Crispizinho. Tem algum outro? Crispizinho. Crispizinho. Vamos lá? Eu deixei o bacon bem crocante. É crisp. Crispizinho. Eu deixei o bacon... Vai. Eu deixei o bacon bem crocante, porque eu vou fazer um cripsizinho dele. O bifo é... Entendeu? Se vingar... Daqueles que te consideram... Se vingar daqueles que te... Não tá saindo. Vai, roda aí, galera. Se vingar daqueles que te consideraram uma gorda... Quem não tiver mix, se fode. Porque não vai conseguir fazer. Em homenagem... De novo. Enquanto os meus suspiros assam, eu faço merda. De novo. Bom, eu tenho esse... Caralho, puta que pariu.